Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não sabe, eu esta semana estive a brincar com as perguntas e respostas do Instagram e muitos de vocês me pediram para falar sobre as minhas novas 3 tatuagens e portanto eu hoje venho partilhar toda a história e tudo com vocês. E se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, pessoal, não se esqueçam, deixem o vosso grande gosto aí em baixo, subscrevam no botãozinho vermelho e é claro, ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade. Pois bem, isto tudo começou através do Instagram, na brincadeira das perguntas e respostas da nova ferramenta do InstaStory. Se vocês não me seguem no Instagram, o que é que vocês estão à espera? Assim não me perdem nenhuma oportunidade de me fazer perguntas, de saber um bocadinho mais sobre o meu dia-a-dia também. Portanto, se não seguem, eu vou deixar o link aqui em baixo direto para vocês poderem ver o meu perfil. Vou começar então por partilhar a primeira tatuagem que eu fiz. Desde já, todas estas tatuagens eu fiz no Rose Prophet, que é o Miguel. Ele é um tatuador incrível e eu sou-vos sincera, eu sempre fiz as tatuagens em sítios diferentes porque procurava realmente um tatuador que eu me identificasse, não só com o traço, mas com o tipo de desenho e com a forma até mesmo artística que a pessoa depois acaba por transformar as nossas ideias. E realmente eu consegui encontrar isso no Miguel e é fantástico a relação que eu sinto com ele e o à vontade de tão poucas vezes que tive com ele. Portanto, é sem dúvida um excelente tatuador e eu também vou deixar aqui o arroba dele em baixo se vocês quiserem procurar no Instagram, é Rose Prophet e eu acho que vale muito a pena vocês conhecerem o trabalho do Miguel. Aliás, vocês vão conhecer e vão-se apaixonar, tenho quase a certeza, porque o trabalho dele é realmente fenomenal. A primeira tatuagem que eu fiz com o Miguel foi esta aqui, que como vocês podem ver não é uma tatuagem assim tão pequenina, é uma das minhas maiores tatuagens que tenho e é quase como se fosse um buquê de flores. Esta tatuagem é totalmente dedicada às mulheres da minha vida e às minhas mentoras, que é a minha irmã, a minha mãe e a minha avó Maria. Eu felizmente tenho os meus avós ainda todos vivos, felizmente. É uma coisa que eu agradeço imenso porque tenho uma excelente relação com todos eles, mas a minha avó Maria é uma pessoa muito especial e que tem uma história muito bonita, que cada vez que eu penso na história dela só me dá mais força e mais garra para continuar a lutar por aquilo que eu quero. E a história passa tudo muito por flores. E eu quero muito contar-vos essa história, mas eu quero contar-vos numa narrativa diferente e não apenas neste vídeo porque acho que seria pouquíssimo. E acho que ela é que tem que dar voz a esta história e, portanto, vocês brevemente poderão ver essa história aqui no canal. Mas posso-vos dizer que tem tudo a ver com as flores. É curioso porque também é uma coisa que simboliza muito a nossa relação entre avó e neta. A minha avó sempre foi aquela pessoa que me trouxe flores e que tinha sempre o interesse de me dar plantinhas e me mostrar como é que as coisas funcionam. Ela tem uma horta onde cultiva legumes e também plantas porque é daquelas coisas que ela mais adora. É flores, é a natureza, ela sente-se muito bem e muito estável com este estilo de vida e é realmente uma coisa que eu quero também fazer no futuro, sem dúvida, é ter essa parte de espírito e estar mais rodeada pela natureza e perceber também como é que ela funciona. Mas passei daqui um bocadinho a história da minha avó que eu vou contar-vos brevemente noutra narrativa e com o ambiente e com o mudo que eu acho que vale mesmo a pena vocês esperarem. Vocês podem reparar que no desenho que eu pedi ao Miguel para me fazer ele utilizou quatro flores e todas elas são diferentes porque a minha avó é apaixonada por flores e ela tem sempre esta frase muito presente que nós somos as flores dela e que todas nós somos diferentes mas que ela gosta de nós pelas nossas características e por aquilo que nós somos. E portanto eu fiz mesmo questão que todas as flores fossem diferentes e que todas elas tivessem tamanhos diferentes também para simbolizar um bocadinho hierarquicamente quem é quem. Neste caso a minha mãe é uma das maiorzinhas tal como a minha avó e depois eu sou a mais piririca e a minha irmã é outra que também ainda estamos a florescer ainda estamos a aprender com a vida e eu também queria marcar um bocadinho isso e a nossa envolvência e os nossos laços porque nós somos realmente um ramo de flores. Antes de lhe mostrar a tatuagem eu disse-lhe Maria lembras-te eu de ter ligado a perguntar quais é que eram as tuas flores favoritas? E ela assim mas porque é que querias saber o que é que tu foste comprar? Porque ela achava que era alguma coisa relacionada com flores e que eu lhe oferei alguma flor e a partir do momento em que eu despio o casaco a sério foi a cena mais arrepiante e é uma daquelas coisas que eu quero mesmo muito guardar para mim para todo o sempre que foi a minha avó agarrou-me no braço e com as lágrimas nos olhos olhou para mim e disse são as minhas flores e nesse momento juro-vos parecia que não estava lá mais ninguém connosco foi platónico foi mágico foi eu sentir que a minha avó percebeu exatamente aquilo que eu queria passar com esta tatuagem e acima de tudo dar-lhe esta homenagem porque ela é realmente uma pessoa extremamente importante na minha vida e eu queria dar-lhe esta homenagem antes dela partir queria-lhe dar esta felicidade dela ver que não era quando ela partisse que eu ia fazer-lhe esta homenagem eu queria que ela vivesse esta homenagem comigo e deixou-me mesmo muito feliz eu não estava à espera que ela ficasse tão emocionada com a minha tatuagem mas é claro que ficou e até hoje ela gaba-se literalmente que eu tenho as flores dela no meu braço que me deixam mesmo muito feliz e foi sem dúvida um momento muito especial da minha vida que eu nunca mais me vou esquecer no dia que eu fiz as flores da Maria que é assim que eu gosto de chamar eu ia fazer também uma tatuagem que tenho aqui atrás do meu braço mas que infelizmente não deu tempo então eu tive que voltar ao Miguel e ainda bem que voltei noutra altura porque entretanto eu decidi fazer outra tatuagem e esta sim eu vou-vos contar a história porque também é surreal e esta história tem tudo a ver com a minha ida ao concerto Years and Years em Londres vocês sabem eu estive na semana passada em Londres num concerto da minha banda favorita e no final do concerto para além de ter sido o melhor concerto da minha vida desde já eu quero clarificar isso aconteceu uma coisa realmente mágica que eu senti que foi um sinal do universo a dar a aprovação de que eu estou a fazer o caminho correto e que as coisas não estão a acontecer para casa as coisas estão a acontecer porque eu tenho esforçado eu tenho trabalhado e também tenho feito para merecer estas coisas boas que têm vindo a acontecer antes do concerto terminar houve uma chuva de confetis e assim que as luzes acenderam ou seja, que o concerto terminou por completo eu olhei para o chão e como vocês devem calcular estavam imensos confetis no chão e houve um deles que me chamou muita atenção e este é o confeti que eu tenho aqui eu trouxe o confeti para vos mostrar e para também guardar como recordação obviamente em que ele diz a palavra Karma mesmo aqui em frente com estes símbolos e depois aqui atrás tem uma frase que me tocou bastante e que me fez arrepiar da ponta do cabelo até à ponta dos pés esta mensagem vem mesmo a unificar tudo aquilo que eu acredito e ter recebido na altura em que recebi deixou-me tão feliz pelo simples facto de ter sido com a minha banda favorita num concerto que eu achei que foi fantástico e que eu tive ao lado do meu namorado que é uma das pessoas que eu mais adoro neste mundo e foi um momento muito mágico para nós e depois ainda por cima aconteceu uma coisa destas eu fiquei mesmo não, eu tenho que marcar isto de alguma maneira eu quero isto marcado no meu corpo de alguma maneira porque é daquelas coisas que uma pessoa nem sabe muito bem explicar como é que aconteceu mas aconteceu para simbolizar este momento eu decidi fazer esta tatuagem que tenho aqui na lateral do meu pulso que diz Karma mas diz de uma maneira um bocadinho diferente eu queria uma coisa um bocadinho mais gráfica e que não fosse in your face percebem? uma pessoa que olhasse não percebesse automaticamente o que era ou o que é que é a palavra e aquilo que eu fiz foi normalmente quando vocês vão buscar uma definição de alguma palavra aparece sempre a palavra e depois aparece uns caracteres um bocadinho mais elaborados que eu penso que é como é feita a tónica da palavra ou a palavra em latim eu não tenho bem a certeza portanto eu também não vou tentar a dar aqui certezas absolutas disso mas o que eu fiz foi pegar então nessa palavra que vem sempre a seguir no dicionário que tem assim uns caracteres diferentes como eu queria algo tão pequenino e delicado eu senti que foi a forma mais gira e mais diferente também de colocar a palavra em mim e eu adoro-a é aquela coisinha pequenina que eu olho todos os dias e apaixono-me e relembro-me de um momento sabem? e isso é que é a coisa mais fascinante nas tatuagens é que elas são um constant reminder de que vocês tatuaram por alguma razão que ela vos faz lembrar algum momento em específico e isso deixa-me mesmo muito feliz e é por isso que eu vos digo eu comecei a adotar os meus braços com mais tatuagens aqui numa zona em que eu veja porque eu quero muito ver as minhas tatuagens eu quero muito ter estes lembretes diários do porquê das coisas terem acontecido e delas estarem marcadas na minha pele foi por isso que eu me apaixonei tanto por esta tatuagem que tem um simbolismo muito bonito se vocês ainda não viram eu vou deixar o vídeo aqui em baixo e também por aqui nos cartões para vocês poderem ver as outras tatuagens que eu tenho e quais os seus significados para finalizar esta ronda de novas tatuagens vou então mostrar-vos a última que fiz mas talvez a primeira que eu pensei em fazer destas três que é esta mãozinha que tem o universo e ela pode ser vista de duas maneiras eu queria muito simbolizar não só aquilo que eu acredito que eu acredito muito em energia do universo eu acho que já falei disto várias vezes e que já não é de toda uma surpresa para vocês aquilo que eu vos estou a dizer se vocês fizerem a leitura do cotovelo para a parte de cima vocês podem reparar que parece que a mão está a sugar o universo e se o fizerem da maneira oposta vocês veem que a mão está a libertar o universo isto assim numa forma bastante abstrata eu quis incorporar estas duas leituras na minha tatuagem porquê? porque eu acredito muito no equilíbrio e que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida tem que ser equilibrado para resultar bem e portanto por vezes tanto é bom nós agarrarmos-nos às energias do universo como também é bom às vezes libertar-nos e não temos controle sobre aquilo que nos está a acontecer ou que nos vai acontecer futuramente não pensámos muito nisso vivemos de uma forma mais livre mais plena mais leve e lá está conectando um bocadinho com aquilo que eu acredito a nível kármico e dentro das energias kármicas que a partir do momento em que vocês praticam o bem e fazem o bem as coisas alinham-se mesmo que parecem que não estão alinhadas não sei se isto foi muito confuso mas penso que dá para vocês terem a ideia geral do que é que esta tatuagem simboliza para mim é que por vezes nós podemos ter uma coisa tão certa e tão segura na nossa vida como uma energia maior que é para mim o universo como por vezes faz bem libertar-nos disso e deixarmos as coisas fluírem simplesmente estas duas tatuagens as últimas ainda não estão totalmente cicatrizadas a tatuagem das flores pelo contrário já está totalmente cicatrizada ela está lindíssima e é assim que se vê o quão bom é um tatuador ou o quanto a vossa tatuagem ficou bonita ou não é na face de cicatrização é perceber realmente se ficou tudo nos eixos e esta é a primeira e única tatuagem que eu vos posso dizer que tenho a certeza que ficou impecável e é por isso que eu voltei a tatuar com o Miguel passado uma semana e sem dúvida posso-vos garantir que ele provavelmente vai ser uma tatuadora for the rest of my life porque eu adoro o traço dele identifico-me muito com a característica artística do trabalho dele porque se vocês repararem as minhas flores estão com um traço muito fininho assim com o mês batido depois há certas zonas em que está mais contrastado e é isso que eu gosto no trabalho de Miguel é que ele dá uma personalidade diferente às tatuagens e deixa-as com um aspecto muito feminino e delicado que eu acho que num corpo de uma mulher é uma das melhores coisas que se pode ter uma das coisas que eu já sei que vocês provavelmente vão me perguntar é a nível do ouro o que é que me custou mais e o que é que custou menos eu pessoalmente a que mais me custou foi a das flores porque também é maior e teve sombreados e tudo mais e portanto o sombreado é uma coisa que são várias agulhas a passar ao mesmo tempo mas até vos digo eu tenho tatuagens que me doeram muito mais como esta do pulso e esta que tenho aqui porque eu acho que o Miguel também como faz as tatuagens com uma mão tão leve acaba por custar menos mas pronto isto é uma opinião minha não estou a dizer que isto é 100% científico mas foi aquilo que eu senti a que menos me custou foi mesmo esta que tenho aqui atrás do braço eu até adormeci porque tinha dormido pouquíssimas horas nesse dia e sou mesmo muito bem foi relaxante eu também confio no Miguel portanto não estava ansiosa nem nervosa com isso mas realmente foi engraçado porque acabei por adormecer a fazer esta tatuagem o que é um bocado épico nunca pensei que isso fosse possível mas aconteceu e este foi o nosso vídeo de hoje pessoal espero muito que vocês tenham gostado e que definitivamente tenha sido tudo para todos vós e que tenha matado também as vossas curiosidades todas acerca das minhas novas tatuagens se vocês gostam deste tipo de vídeos aqui no canal deixem de ir já o vosso grande gosto subscrevam no botulzinho vermelho aí embaixo e é claro ativem as notificações clicando no sininho para não perderem nenhuma novidade e por hoje é tudo mais uma vez espero que vocês tenham gostado deste vídeo que tem um dia super iluminado e é claro vemos-nos no próximo beijinhos tchau 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 Tchau